Música Amores, cheguei aqui no Brás agora, vim buscar algumas encomendas do pessoal das meninas e vou aproveitar e gravar as novidades pra vocês, tá? Então quem quiser pedir encomenda, eu vou depois passar o meu WhatsApp pra vocês, vocês pedem e a gente conversa que eu faço assessoria também Beijo, vamos ver as novidades lá do Brás Gente, olha que barato que eu achei, 4 por 100 reais, shortinhos, olha com pedraria, tá barato, hein? Muito barato Tem assim simples ou com pedraria, ó que bonito Na frente da rua 1, a rua 1 é ali, é aqui, de frente pra rua 1 4 peças, 100 reais, aceita débito e crédito, tá bom? Aí tem um acréscimo nas peças, baratinho, hein gente? Pra revender, muito bom o preço Ó, corre aqui Ó gente, aqui na frente da rua 1, 9,99, barata as blusas, hein? Olha, várias opções, bom o preço, bonitas estampas, dá pra revender e ganhar um dinheiro, hein? Ó, 10 reais apenas, muito barato Tem ali outros modelos Eu achei muito bom o preço, hein gente? Tem assim com estampa 13, né? Essas de baixo 13 E as soltinhas 10, tá? Então a rua 1 fica ali, é na frente da rua 1 Ó meninas, na frente da rua 5, ó que baratinho que eu achei Quem quiser, anota aí que eu venho buscar pra vocês 9,99, 14,99 Uma estampa mais... Ai, olha essas assim, que linda Tá? Então corre aqui, ou se vocês não puderem, me avisa que eu busco pra vocês Tem várias estampas, ó Ai, que linda essa Tá? Aí tem o bordado com estampa, tem lisa, tem cropped Tá? Na frente da rua 5, perto do santuário Tá bom? Corre aqui que o preço tá muito bom Meninas, ó, eu já indiquei essa loja em outros vídeos Mas não tem como não indicar, porque o preço deles é muito bom, ó A faixa é de 20 a 30 reais, tá? Depende do modelo Ó, Cris Modas o nome Eu sempre indico, porque eu acho lindo os modelos que tem aqui Bem baratos, né? Baratinho Então acho que eu já indiquei essa loja Acho que umas... umas 3 vezes eu já indiquei Porque eu acho muito bom o preço, ó Tá? Tem muita peça com preço bacana pra quem revende Ó, tá? Então, tô indicando de novo, mas é porque vale a pena Ó, ali tem o Instagram da loja Já mostrei cartão pra vocês, já mostrei tudo deles Tá bom? Gente, lá frente da rua 68 tem essa loja Olha que barato que tem as bolsas aqui Tem de 15, tem de 13 Ó as mochilas ali 15 reais, muito barato, olha Tem bolsa assim de 15, mochila de 15 Eu já paguei nessas mochilas lá, perto da minha região Quase o triplo do preço Mais que o triplo, já paguei 50 pau Tá? 15 reais, ó A rua 68 fica ali Aqui de frente, ó Preço tá muito bom Tem masculino e feminino, 15 reais O horário de funcionamento desse shopping Vem aqui conhecer, que esse daqui eu ainda não conhecia, tá? Então é das 4 às 16 E de sábado das 4 às 14 Aqui no braço também Perto do shopping Valtier Tá? Na frente, perto do shopping Tupan Tem bastante opção legal Dentro do shopping New All Ó, shortinhos assim Com pedraria 35 no dinheiro Ou no cartão 38, tá? Tem mais lavagem, tem com aplicação Achei bom o preço, gente Gente, aproveitando que eu tô aqui na Valtier, ó Tem camisetinhas assim, 10 Vestidinho, 10 Vestidinho assim, 10 Ó, conjuntinho assim, 10 Tá? Tudo na loja É, xerri chique Tá? No piso superior Tem bastante peça legal e baratinha, tá? Esses aqui é um pouquinho mais caro Ó, meninas Dentro da feirinha da Concórdia Quem perguntou de roupa pra academia Tem aqui Vai ficar passando o contato da loja ali Dá uma pausa aí no vídeo pra vocês anotarem 10 reais só a calça, tá? Dois shortinhos por 15 E tem as regatinhas assim, 10 E os tops 1 é 8, 3 é 20 Dentro da feirinha da Concórdia Anota o telefone deles aí, tá? WhatsApp Fica logo na entrada da feirinha da Concórdia E aí E aí E aí Obrigado.